Mano, vai tomar no cu vocês, agora eu quero falar um bagulho. Vocês foram responsáveis por essa porra, podcast pra caralho que tem hoje no Brasil, por causa de vocês. Vocês não estão de saco cheio não? Pra caralho! Essa merda virou... Deixa eu falar, vai tomar no cu! Vai tomar no cu! É uma temaqueria essa merda que vocês criaram. É uma paleteria, né? Porra, vai tomar no cu, velho. O cara perde um emprego, se ele não tem grana, ele faz um Uber. Se tem grana, ele faz um canal de corte. Eu fui abastecer o frentinho, você tava fazendo podcast, eu não pude colocar combustível no meu carro, cara. Tá todo mundo fazendo podcast. Suportado, vai tomar no cu! Tô falando com o dono do posto aqui, pera um pouquinho. O Sérgio Malandro tem podcast, você viu o vídeo que chegou? O cara que é mudo tem podcast, tá todo mundo com podcast. Pior que é, né, Cacá? Realmente, todo mundo, mano. Por que será? Porque essa merda não é dinheiro, você começou a melhorar a tua vida. Pô, vou te falar um bagulho e se... Ia só ficar falando. Você compraria um... Você compraria um curso de podcast do Flow? Irmão, eu tenho o meu podcast, né? Compraria o podcast do Maurício. Não, mas pra ficar bom o teu podcast. Sim, Igor. Compraria. Inclusive, esta promoção é um barato. Como eu nunca pensei nisso. Ó, eu precisava do... Nossa, eu vou falar, hein. No final de todo mês, você concorre a um Toyota. Curso de podcast do Flow. Mas sabe qual é? Eu demoraria cinco meses com o curso. Eu fiz em dois dias. Cara, que legal. Não, mas assim... Mas vocês me deram um curso por telefone. Isso que eu tô falando aqui, que a gente tá zoando, é... Assim, é verdade, a gente tá no plano de fazer um curso mesmo. Um supercurso. Mas tem uma galera que, assim, não é sendo babaca, não. De coração. Mas teve uma galera ali no começo ali que deu uma certa sorte de conseguir identificar que era um bagulho que ia acontecer, tá ligado? E meio que veio com a gente, tá ligado? E como a gente já tava fazendo há um tempo se fudendo, a gente tinha os macetes já. Claro. Tá ligado? Claro. Então, assim, dá pra dizer que... Já aprenderam fazendo. Que a gente acelerou o cenário, de certa forma. Claro. Mas isso não tem dúvida, cara. Isso não tem dúvida.